E aí, começando o vídeo, assim, de toalha e com creme no cabelo. Eu vou mostrar o que eu usei hoje. Usei essa dupla, que é o O Segredo da Triviti, e a hidratação intensiva da Triviti também. Tô fazendo uma reconstrução. Agora estou fazendo um arrozinho. E tem aquela loucinha aqui, pra lavar. Tô escutando música, mas por causa de direitos autorais não vou poder estar mostrando pra vocês. Essa caixinha eu comprei no Shopping Popular de Mauá, por R$50. Ela funciona com pendrive, com SD, Bluetooth. E eu tô usando Bluetooth, ouvindo as músicas que meu amigo Weber, ou Elvis, mandou pra mim. Então, tô escutando aqui. Novamente, tenho que arrumar a minha cama. Dobrar a lixa e cala em sol. Ajei o creme da minha cabeça. E já... Esquentei o almoço. O arrozinho tá aqui. Feijão. E a salsicha que eu fiz pra cachorro quente vai ser a mistura, porque sobrou. Aí, esperar a minha irmã chegar. Tem um macarrão também aqui, se quiser comer molho com macarrão. E uma carninha. O que precisa comer, senão vai acabar estragando. Aí eu já comi. Agora estou vendo TV, pra me informar das notícias, né? Vou pegar uma misturinha na minha sobrancelha. Vou tirar os pelinhos aqui, do meu nariz. E... Esperar, minha irmã. Já fui trabalhar, minha irmã. Aí eu lavei a louça, sequei a louça, tudo. Aí deixei o arroz aqui, que ele tava quente. Ficar a toalhinha, fechei aqui. Aí tem um bichinho aqui, bonitinho. Tá tudo assim, ó. Quietinho. Porque meus velhos não tá em casa. A linha tá aqui. Ali tem um cobertorzinho, que minha irmã tirou um cochilo antes de ir pro trabalho. Ali eu que tava tirando o cochilo. Ali é a cama dela, que ela nunca arruma. Ali são minhas coisas. Minha bolsa de trabalho. E aqui são os meus projetos. Que eu deixo aqui, que eu vou... Vou fazendo as coisas, vou... Fazendo minhas anotações. Vou deixando aqui remedinho, pomadinha. O meu cabelo já... Secou. E agora eu vou dar uma arrumadinha no... Ali na cozinha. É... No chão da cozinha. Com dor de barriga, ele acabou fazendo o cocô aqui assim, ó. Mole, né? Que não foi bolinha. E ele tava dentro de casa, a porta tava fechada, ele não conseguiu sair. Então, eu vou limpar aqui o chão. Eu vou tá usando esse mop. Que ele é bem legal. Ele vem com uma esponja. Que você tira a esponja, lava a esponja, coloca ela de volta. E ele é bom de esfregar. Então, eu vou jogar a aguinha aqui. Da onde ele fez o cocôzinho. E em outros lugares. E dar uma boa esfregada. Depois puxar com o rodo. Saiu bastante sujeira. Porque eu não varro antes de passar aquele rodo, né? Aquele esfregão. Porque eu acho que ele tira bem mais. E não espalha a sujeira. Igual a vassoura. Então, é isso aí que saiu com ele. Já passei o rodo. Agora eu vou vir com o rodo e um pano na cozinha. Olha a situação da esponja do mop, né? Que é assim, ó. Ele é assim. Tá vendo? E a esponja agarra ali nele. Essa esponja verde. Olha como ela ficou. Ele também ficou bem sujo. Agora eu vou lavar aqui nesse tanquinho. Então, ó. É o Super Pro. Betanin. Suporte para fibra BP. Aí aquela que eu mostrei anterior era a fibra. Aí o chão ficou limpinho. Pena que é um chão antigo, né? Essa casa tem 30 e... Eu acho que deve ter uns 35 anos. E aí... O chão já é bem velho, bem antigo. Mas eu limpei ali bem direitinho. Acabei de fazer panqueca. Eu vi no canal da Flávia Calina. Só que aqui eu faço a receita diferente. Mas fica bem parecido. Aí deu vontade, eu vim fazer. Ali eu vou fazer um brigadeiro para comer junto. Aqui, gente. Brigadeiro pronto. Quentinho. Panquequinha. E agora é só comer. Meus pais chegaram e eu estou assistindo irmãos à obra. Aí eu estou aqui deitadinha na cama que fica aqui na sala. Porque essa cama é quando a minha tia vem dormir aqui. E como a gente não tem mais um quarto, né? A gente hospeda ela aqui na sala. Como ela não está aqui hoje, aí a gente aproveita para dar uma deitadinha. Ver TV deitada, né? Mais aconchegante. Então, eu vou assistir aqui o Discover. E dormir um pouquinho. Descansar. O vídeo foi esse. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. E clique no joinha. Até o próximo vídeo.